Boa tarde a todos. Essa apresentação se intitula a circulação da doutrina da contra-insurgência reflexo sobre o exército brasileiro. Ela é parte da pesquisa de pós-doutorado que eu tenho feito no Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP sob orientação do professor Rafael Vila. Então, é começar contextualizando como surge essa problemática. A partir dos anos 1990, nós assistimos à fusão entre a função policial e a função militar, e o que leva, consequentemente, à indistinção entre os tempos de guerra e tempos de paz. E isso vai fazer com que a gestão e a implementação das políticas públicas dependa cada vez mais dos militares. Como eu já falei anteriormente, a gente vê isso explícito no emprego das Forças Armadas, agora no contexto da pandemia. As Forças Armadas, em diferentes países, têm atuado em funções não-militares, como a montagem de hospitais de campanha, a distribuição de alimentos e medicamentos, o transporte de pacientes, a administração de hospitais civis, a produção de medicamentos, a atuação como força policial para isolar municípios. E também, em certas casas, as Forças Armadas, elas têm participado de cargos administrativos para a gestão da crise. E para garantir o cumprimento das medidas de distanciamento social. Esse fenômeno, tomar como normal o emprego dos militares em um programa de funções domésticas, ele não é restrito à América Latina, também inclui países como os Estados Unidos e a França, mas em menor grau. Então, essas práticas que se propagam em nível global e com maior intensidade na América Latina, elas apontam para uma gestão das políticas públicas que é cada vez mais militarizada. Ou seja, que toma como necessário o emprego da Força Militar para resolver questões sociais e econômicas. Esse processo da normalização do uso dos militares, agora foi... Ele é problemático porque a própria natureza da produção militar, ela é desenvolvida em um contexto de guerra. Mais uma vez eu vou explicar essa imagem, que para você que está cheio de ver, mas ela demonstra... Essa imagem, ela foi retirada de uma aula do chefe da divisão de propina da Escola de Comando de Estado do Norte do Exército, que é a escola que forma os futuros generais e os assessores dos generais do exército brasileiro, aqueles que vão ocupar os maiores caras, na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E essa aula era sobre a guerra do futuro. A guerra do futuro, para os países, para as potências ocidentais, também para os países latino-americanos, africanos, ela toma como cenário os grandes centros urbanos, centros povoados. E é por isso que, por exemplo, as operações para a garantia da lei da ordem, as suas militares que ocorrem nas favelas, elas são vistas muitas vezes pelos militares como um treinamento para um futuro cenário efetivamente de guerra. E o fato que as Forças Armadas, em diferentes espaços do povo, visualizem o futuro cenário de guerra que vai ser travado em grandes cidades, implica que, implica na visão, na perspectiva das oficiais, uma cooperação muito intensa com outras aviências civis. O caso que eu analiso nessa apresentação é o caso do Brasil. Eu quero entender como a circulação internacional das elites militares, ela pode colaborar para o seu processo, ou seja, esse processo de fusão entre as fronteiras, entre a paz e a guerra, mediante o compartilhamento da doutrina militar. Então, a principal questão de pesquisa se refere a esse ponto, ou seja, como a circulação internacional desses oficiais militares brasileiros impacta sobre a doutrina militar que é aplicada internamente no Brasil, especificamente nas operações para garantia da lei da ordem, nas ações sociais, na atuação agora durante a pandemia, do desastre brasileiro para a distribuição de medicamentos, etc. E dessa questão de pesquisa geral, sobre a circulação internacional dos oficiais militares, aí eu tenho duas questões mais específicas. O primeiro, quais são os atores dos setores, dos diversos que estão envolvidos no intercâmbio entre as instituições? E segundo, quais os termos desenvolvidos pelos oficiais militares estrangeiros que podem estar incorporados a doutrina militar, ou seja, os termos do estado maior do exército americano, do estado maior do exército espanhol, do estado maior do exército francês, que acabam sendo incorporados pela doutrina brasileira. A minha hipótese, que é uma hipótese inicial, é que podemos falar na formação de uma comunidade epistêmica transnacional que vai compartilhar valores ideais e vai impulsionar esse processo da diluição dos limites que separam a atuação de formadas da política. Essa comunidade epistêmica transnacional seria composta pelas portas armadas dos diferentes países, que, como eu vou mostrar para vocês, existe um fluxo de trocas de conhecimento muito importante. Então, o marco desse trabalho é o marco teórico do ponto de vista, que enfatiza que a realidade também é construída pelos significados compartilhados pelos agentes. O construtivismo, eu não sou uma especialista nessa teoria, mas o que me interessa são abordagens que têm uma perspectiva que integra tanto as ideias quanto a força material. Isso é o que me passa para a existência de um materialismo residual. Essa, então, a minha abordagem de construtivismo é uma mais distanciada daquelas abordagens mais radicais que vão argumentar que até as ideias importam. Para mim, as ideias importam, mas elas importam a partir de um contexto material específico. E essa comunidade epistêmica que eu conjunturo, a criação, seria uma rede de profissionais com reconhecida expertise e competência em determinado campo, que lhes dota de autoridades de conhecimento sobre um determinado campo da política pública. Então, como nós estamos cansados de saber, a gente vive em um mundo cada vez mais globalizado, que os atores que circulam, atores que circulam entre os países, eles tornam-se mais numerosos e mais influentes. As elites militares, os oficiais militares, que são selecionados para serem oficiais de ligação, atores de militares, selecionados para realizar, para ficar com uma única, um estado maior do esforço, são considerados como possíveis integrantes dessa comunidade epistêmica. Bom, vou falar um pouco para você sobre a doutrina da contra-insulina. As potências ocidentais, em especial o Azefes americano, vai se envolver tanto no conflito do Miráquo e como no Afeganistão, que são conflitos que vão durar um tempo importante. E essa experiência vai alimentar a consolidação do paradigma da nova contra-insulgência. A contra-insulgência vai se desenvolvida a partir da leitura pelo estado maior americano, a partir do fracasso do exército americano no Iraque, da leitura que é necessário também levar em conta aspectos sociais e culturais do inimigo. Então, o COIN vai ser interpretado como um trabalho social armado, entre aspas, quer dizer, sem aspas, nos trabalhos sociais, entre aspas, contra a presença dos indigentes, no qual a população vai parecer como centro de gravidade da operação. Então, nós vamos ter, em 2006, os Estados Unidos vão publicar esse palco de contra-insulgência que vai sintetizar conceitos como a necessidade de conhecer culturalmente o inimigo e também a necessidade de uma ação que seja centrada na população. Um dos militares que vai escrever esse manual vai ser o general Petrins, que vai ser aquele que liderou uma ofensiva de cerca de 30 mil soldados de 2007, que fez com que a violência diminuísse no Iraque. Então, o COIN, ele é essa ideia que remonta à fria de ganhar corações e mentes. Ganhar corações e mentes daquelas populações que, nos anos 60 e 70, eram vidas como suportíveis a ingressar em grupos armados radicalizados. Na visão contemporânea da doutrina da contra-insulgência, vamos identificar um foco sobre a reconstrução estatal das localidades, a ênfase da cooperação do Exército com outras agências civis daquele país. É um pouco de eco, mas não é mal. Ok, eu vou continuar. No caso, a contra-insulgência, ela é, por outros autores, ela é concebida como uma espécie de uma narrativa, uma história de triunfo contra o inimigo. A narrativa seria, basicamente, uma legislação do suposto caráter humanitário das ações unitárias que, de fato, não existem. Bom, a questão é que nós assistimos nos Estados Unidos uma produção doutrinária muito importante sobre o termo da contra-insulgência e países como França e Apanha, eles também têm acompanhado essas modificações. aqui são algumas das publicações. Uma publicação do Exército americano que é uma publicação de 2014, existe uma, Winning a Complex One, vencer tudo no complexo. E essa publicação, que é uma publicação que a gente encontra, por exemplo, na Biblioteca do Estado na Água do Exército, é uma publicação que ela é citada pelas nomografias e pelas dissertações dos hospitais militares, e ela serve como modelo da intervenção militar no período contemporâneo. O livro, esse livro da Direito do David, que o Kuhlen, ele também é um livro que ele é tido como um clássico pelo meio militar, que é a guerrilha acidental. Esse livro, ele vai ser muito citado para explicar o envolvimento do movimento americano nos conflitos no Iraque e no Afeganistão, assim como a, vamos classificar, de uma história, entre aspas, no Afeganistão, na medida em que teve uma diminuição da violência inicial. Bom, então, nossa doutrina na conta de surgência daria para a gente aprofundar muito mais, mas só para contextualizar, que é uma doutrina que foi reabilitada no contexto da guerra do Iraque e do Afeganistão. E essa renovação da doutrina na conta de surgência, ela tem um impacto sobre os exércitos de diferentes países, inclusive do Brasil. Mas, para entender como ocorre essas modificações, primeiro, eu analisei um ponto ou tema das circunstâncias oficiais militares. Então, primeiro, identifiquei que o Brasil possui intercâmbios doutrinários com os países que ele chama do arco do conhecimento, dos principais países em termos de trocas doutrinárias, que é os Estados Unidos, a França e a Espanha. Os países latino-americanos, eles também possuem um peso menor, sobretudo no caso do combate ao tráfico de drogas. O Brasil também possui os atos militares, atos militares em cerca de 41 países, na última data que eu coletei junto à representação diplomática. E, falando mais recente, são os oficiais de ligação de doutrina. Esses oficiais de ligação de doutrina, eles atuam no momento em sete países, Argentina, Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, França e Portugal, e são militares que realizam o trabalho de conhecer a doutrina do outro país e contribuir com processos de modificação doutrinária. Esses processos de modificação da doutrina, de criar novas doutrinas, eles são centralizados em Brasília pelo COTÉ, pelo Comando de Operações. E, além disso, há bastante atenção fazendo entrevistas na ISM, é que o Exército brasileiro também envia muitos oficiais e recebe a visita de muitos oficiais estrangeiros na ISM. Então, existe um oficial americano e um oficial espanhol permanentemente na divisão de doutrina, ou seja, assessorando o chefe da divisão da doutrina sobre possíveis autoridades doutrinárias. Então, aqui, por exemplo, o oficial militar no centro de doutrina do Exército, que ele fala é que nós temos oficiais de ligação de doutrina com sete países, ou seja, eles estão lá para buscar conhecer a doutrina do país e nos alimentar com informações sobre a doutrina deles. Por exemplo, proteção dos civis, que é um termo que se usa muito em operações de paz. O que temos de proteção dos civis na França? Você, poxa, não sei muito bem o que é isso, é assunto civis? Não, é mais amplo. Então, nós temos várias demandas dentro da proteção dos civis. Além disso, além dessa circulação dos oficiais dentro do ECM e também no quartel general do Exército em Brasília, eu identifiquei que o Exército Brasileiro, de fato, a partir de 2011, ele tem feito notificações doutrinárias muito importantes que vão e que seguem essa tendência dessa divisão daquilo que é visto como o tempo de paz e o tempo de guerra. Então, nós temos em 2011 a elaboração do manual de operações conjuntas, que é um manual que trata de operações que implicam a interação, a cooperação com outras agências civis do Estado brasileiro. Esse é o manual de 2011. E, em 2017, nós tivemos o manual de campanha sobre cooperação civil-militar. A cooperação civil-militar é um termo que ele é usado nas operações de paz das nações unidas e é uma adaptação do que o Exército brasileiro historicamente fez, que são as ações cívicos sociais. Mas, o que nós vemos é que a experiência prévia do Exército brasileiro com as nações vai se integrando com termos que eles estão circulando internacionalmente. Então, hoje, como você coloca numa busca bibliográfica cínica, que é a abreviação de cooperação civil-militar, aí vai te dar a referência do que o Exército espelho está fazendo, do que o Exército chileno está fazendo, do que o Exército francês está fazendo, do que o Exército americano está fazendo, etc. Outros termos, como operações de amplo espectro, operações de amplo espectro foi um termo que foi desenvolvido no interior também do Exército americano. Assuntos civis, eles foram incorporados nos manuals de campanha e aparecem, hoje em dia, como ações que só são básicas do Exército. Então, essas ações básicas, anteriormente, se a gente comparar pelo manual do Exército Brasileiro de 1997, elas não apareciam. Além disso, o novo manual, por exemplo, de operações de garantia da lei da ordem, eu identifiquei que é de 2018, eu identifiquei que ele possui 22 referências de publicações oficiais de instituições militares estrangeiras. Sena Maria delas americanas, nós também francesas, espanholas, uma afegã e uma italiana. E, por último, seguindo a tendência, nós temos também a possibilidade de sair um manual, que é um manual de proteção de civis. O termo proteção de civis, como eu falei, é um termo que é desenvolvido em contextos de operação de paz e ele acaba podendo ser utilizado tanto em um contexto de guerra como em um contexto de não-guerra. O termo operações de antiespectro, ele é justamente um produto dessa indississão, porque operações de antiespectro, são os exércitos para atuar tanto na economia quanto na política, quanto mantendo a ordem em uma cidade, quanto em um contexto de guerra. Muitos desses termos, então, ação de civis, dadação de civis, cooperação civil, são termos que eles acabam sendo adaptados tanto para um contexto de paz, para, por exemplo, para o Brasil usar umas operações de garantia da ordem, quanto em um contexto de guerra. E aí eu coloquei algumas citações, por exemplo, uma aula de operações de campanha do Exército Brasileiro, ele fala na sua introdução. Tradicionalmente, o foco da análise do ambiente operacional era dado na dimensão física, considerando a preponderância dos fatores terreno e condições meteorológicas sobre as operações. as variações no caráter e na natureza do conflito resultantes das mudanças tecnológicas e sociais, impõe uma visão que também considere as influências das dimensões humanas e informacionais sobre as operações unitárias e que se dessa. Então, atualmente, para o Exército Brasileiro decidir se livrar ou não entrar em uma operação, incluir a questão dos assuntos civis, ou seja, que tipo de implicação essa operação vai ter sobre a população e que tipo de ação nós temos que fazer para ganhar a legitimidade da operação nos olhos da população. Outra situação é do Manual de Cooperação Civil-Militar que fala não existe combate que não tenha interface com o público civil. As operações militares ocorrem cada vez mais no meio da população. Essas condicionantes realçam a relevância de serem levadas em consideração todos os fatores da dimensão humana para o sucesso da missão. Então, a questão da por exemplo dos efêntes que uma operação militar pode ter sobre rolar garantidos direitos individuais ela é tomada nesse aspecto da dimensão humana da população. Além disso, nós temos algumas modificações mais do exército. Uma modificação que está em curso é a criação de uma companhia de assuntos civis. Uma companhia de assuntos civis é justamente uma companhia dentro do exército para tratar dessas interrupções com a população. E essa é uma proposta que veio a partir da experiência dos outros sanitários em missões de parás no exterior. E ela está sendo discutida pelo centro de doutrina do exército em Brasília nesse momento. Para encerrar, eu queria enfatizar que essas modificações da doutrina, primeiro, que elas não são unilaterais. Embora não seja o foco da minha pesquisa, eu identifiquei que as potências dos cidadãos, elas também buscam muito olhar o que o Brasil tem feito principalmente nas interações militares nas favelas. do que, como eu já falei na minha apresentação, as operações de ALI, elas são vistas como um cenário, aquele cenário da guerra. Então, a experiência brasileira de combate, ela também acaba sendo servindo para os países no exterior para eles orientarem como vai ser a atuação deles no estandeiro. Então, para encerrar, esse primeiro ponto aqui está incompleto, eu queria então retomar que existe uma circulação dos chais militares e essa circulação ela não é restrita apenas aos Estados Unidos, mas também ela engloba as potências cidadãs, Estados Unidos, França e Espanha e também países latino-americanos. Isso pode assinalar a conformação de uma comunidade epistêmica transnacional na medida em que eu me identifiquei que cada vez mais existe o compartilhamento de um vocabulário e de conceitos doutrinários em comum. a respeito do contexto em que cada militar vai falar, mas futuras pesquisas elas são necessárias para entender qual seria o grau de coesão dessa comunidade epistêmica, possível comunidade epistêmica internacional. É isso, pessoal. Obrigada pela paciência se ficar com a terra. Obrigada. Obrigado, Anaís. Depois dos contratempos, acho que rolou bem a apresentação, o som ficou bem claro. Parabéns pela apresentação, tema do momento, questão dos militares e a participação em órgãos de segurança. Eu passo agora para as perguntas que podem ser encaminhadas pelo chat ou por voz. o melhor sempre para o chat. e o melhor Legenda Adriana Zanotto 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 E em relação a Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto